Totalmente Demais, capítulo 75, terça-feira, 23 de junho. Carolina já tem a nova prova do concurso e será um editorial romântico. Elisa se desespera e avisa Arthur que não conseguirá fazer o editorial. João e Maria faz fotos de Lili com Rafael saindo do estúdio e enviam para Dorinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está gostando do capítulo de hoje? Já que acompanhar até aqui não custa nada dar um like, que ajuda muito no nosso trabalho. E se quiser também saber os próximos capítulos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossas atualizações. Já deixo aqui o meu muito obrigado. Vamos continuar. Arthur orienta Maxi a beijar Elisa para o ensaio do editorial romântico na prova. Mas a modelo trava. Dorinha arma um jantar para tentar unir Germano e Carolina. Arthur resolve ensaiar o beijo técnico com Elisa para o editorial romântico. Germano fica surpreendido ao ver no celular de Dorinha uma foto de Lili e Rafael juntos. E aí E aí E aí O que é isso?